Um ótimo remédio, muito eficiente, sem nenhuma contra-indicação e sem nenhum efeito colateral. Sem dúvida é apaixonante, quem ama o tango sempre vai dançar tango, ouvir e curtir a dança. É sedução, é sentimento, ele flui, ele se apodera da gente. Se eu não dançar, eu acho que eu não sou uma pessoa totalmente feliz. Tchau, tchau.